Hoje eu quero te ensinar a falar a palavra restaurante em inglês, mas usando a sílaba tônica do inglês, que a gente chama de stress. Em inglês, restaurante se fala restaurant. Então ela tem apenas duas sílabas quando se pronuncia. A primeira aonde vai a tônica e a segunda é quase não pronunciada. Então eu falo restaurant, restaurant. Você percebe que a maior parte da entrega da palavra fica no início dela, como se fosse na primeira sílaba. Mas lembrando que restaurant tem apenas duas sílabas quando você fala ela em inglês. Então repita comigo, por favor. Restaurant, restaurant. Percebe como tem articulação na primeira parte e não na segunda? Restaurant. Se você gostou e quer mais dicas como esta, dê um like e compartilhe com seus amigos. Ok?